Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu vou compartilhar o meu domingo com vocês, a rotina do meu domingo. Ainda está bem cedinho aqui, os galãs ainda estão cantando. Vou tomar meu cafezinho, começando mais um vídeo. Quem gosta desse tipo de vídeo já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, ativando o sininho para não perder as notificações e bora para o vídeo. Um beijuzinho, um beijuzinho e bananinha. Vou colocar a banana dentro do beiju, fica uma delícia. E ali tem pão para Ed e Vitor começar agora a tomar nosso café. Acabei de tomar café, estou aqui na mesa batendo um papozinho, mas é Ed, Ed está aqui aí. Não sabe que atrás dele ali tem uma pia esperando ele. Vai lavar, né Ed, Estoratinho? Vou agora. Para ficar livre para passear. Ah tá. Diz ele que vai lavar, que é para ficar livre para passear. Vamos ver, né? Eu sei qual vai ser o passeio dele hoje. Vai ser em lagarto, pega minha mãe para vir para a casa de minha avó. Vai ser o passeio dele hoje. E o meu também. Não estamos em tempo de passear aqui não, ainda, né? Então vou começar a ajeitar minhas coisinhas. Vou agora para o quarto. Começar logo já ajeitando lá as camas. E adiantando. Primeiro vou tirar essas coisinhas aqui. Não, quem vai tirar é Ed. Ele tá aqui me olhando. Vai ajeitar, já tá ajeitando a mesa ainda. E eu vou para o quarto, arrumar lá as camas. Ainda tá cedo aí, eu acho que é sete horas agora ainda. Começar aqui. Ajeitar aqui as coisinhas. E aí Se inscreva no canal 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 Já tá tudo varridinho Vou passar pano na casa De uma vez só Quando eu acabar de varrer a casa toda Vou varrer agora a cozinha E depois que eu limpar a cozinha Eu já venho e passo pano na casa toda Olha a poeira Olha a poeira que tem Muita sujeirinha E aí 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 Barri aqui essa área O terrino lá da frente também Agora eu já coloquei aqui um balde com água e um pouquinho de água sanitária para passar pano na casa. Eu vou passar pano na casa toda agora de uma vez só. Eu vou passar o pano para dar uma aguadinha aqui nessas plantas. Coloquei já um pouquinho de água, vou dar uma barrufadinha nelas. Eu aproveito para fazer isso antes de passar o pano na casa. Porque agora fica todo chão, todo chapiscadozinho. Aí eu já venho e já passo o pano. Eu já tinha passado aqui na varanda, mas eu vou chapiscar ela, dar uma barrufadinha nessa planta, depois eu passo o pano só aqui mesmo. E a outra eu coloquei nesse cantinho aqui. Eu estava achando que ela estava ficando meio feinha. Aí eu troquei de lugar aqui. Prontinho. Vou continuar agora passando pano na casa. Prontinho. Já acabei de varrer a casa, passar o pano. Ele limpou a pia, né? Lavou as coisinhas, graças a Deus. Agora chove que hora é. Agora é. 8h35. 8h36, mais ou menos. Ainda está cedo. Banheiro. Fiz aquela manutençãozinha básica. Está cheirosinho. Ontem eu lavei ele de cima até embaixo. Então ele está bem limpinho. Ontem também falei, já fiz a faxina aqui na casa, né? Passei o paninho dos armários com detergente e tirei as digitais. Está tudo organizadinho. Está tudo organizadinho. Quarto limpinho. Tudo organizado. O Vitor está aqui batendo um papozinho mais, Ed. Deu legalzinho, Vitor? Ele já está feliz, né? Já está com a pia limpa. Vou agora lavar meu cabelo. Ajeitar um pouquinho ele que está meio bagunçadinho. Está precisando. Aparece aqui já com o cabelo trabalhado na hidratação. Vou aproveitar agora. Enquanto essa hidratação aqui dá uma girazinho. Aje. Enquanto ela faz o que ela tem que fazer aqui no meu cabelo. E eu vou bater um bolo. Aproveitar, vou inaugurar minha batedeira. Deixa eu mostrar aqui a hidratação que eu passei. Eu fiz uma misturinha. Porque eu acho que fica bom. Eu coloquei dessa daqui, ó. Daí eu serve. Essa aqui é Longo dos Sonhos. E essa daqui da... Aqui que está lisa. Da Scala. Aí eu misturo as duas e passo. Porque eu acho que a da Scala ela fica boa. Mas ela só serve um dia. No dia que lava, na hora que lava. Depois, não. Aí misturando as duas. Fica uns dois, três dias. O cabelo ainda bem sedosozinho. Legal. Vou agora bater meu bolinho. Aproveitar. Enquanto esse cabelo dá uma... Descansada aqui, né? Essa hidratação. Enquanto ela faz o que ela tem que fazer. E já vou fazer esse bolo. Já vou... Aproveitar logo agora. Porque quando for de tarde, né? Eu já faço pra tarde. Pro lanche da tarde. Pra janta. E agora de manhã. Quando for de tarde, eu já tô com a pia toda limpinha. Não preciso fazer mais nada assim, né? Que suja. Vou fazer o bolinho. Vai ser... É um bolo bem simples mesmo. Básico de ovos. Aqueles simples. Não vou nem passar a receita. Mas é aquele de três chicas de farinha de trigo. Uma chica e meia de açúcar. Três ovos. Três colheres de margarina. Leite. Batei tudo. E tá pronto o bolo. Mas é esse bem basiquinho mesmo. Vou testar minha batedeira agora. Vamos ver se ela é boa mesmo, né? Vamos ver se ela é potente. Deixa aqui. Vamos colocar aqui o açúcar, né? Vamos ver se ela é desculpa. Vou basejar junto com os ovos. Vamos lá. Vamos lá. E o bolo, acabei de tirar do forno. Ficou bem bonitinho. Eu deixo ele bem moreninho. Eu gosto quando ele fica assim moreninho em cima. Bem douradinho. A batedeira está aprovada. Já é de tarde. Já é 3 e 5 da tarde. Vou em Lagarto. Ele vai levar uma mão. Eu vou aproveitar. Vou lá. Bater um papo com minha irmã. Vou mostrar aqui o bolo. Como ficou. Desinformei. Como diz Vitor, deu merda. Ficou a parte de baixo. Ficou um pouco grudada na forma. Um pouco não. Ficou a parte de baixo. Quase toda grudada na forma. Mas dá pra comer. Vou dar um pedacinho pra Pedro Vitor aqui agora. Vou mostrar pra vocês como ficou esse bolo. Mas ele ficou bem fofinho. O problema foi eu que resolvi desenformar. Ele ainda meio quente. Fazer essa... Essa arte. Desenformar o bolo quente. Deu nisso. Aqui dentro. A parte de baixo. Ficou na forma. Aí eu coloco nessa bandeja aqui. Porque eu tampo. E não entra formiga. Porque se deixar. Naquelas bandejinhas de bolo normal. Da formiga. Tem que botar um prato com água embaixo. Então eu prefiro colocar assim nessas bandejinhas. Tiro aqui um pedacinho pra Pedro Vitor. Olha o pedacinho que ficou embaixo. Foi esse. Mas ele ficou bem fofinho. Acho que foi bem por isso também. Tamanho. Pedro Vitor. Vai comer assim mesmo? Uhum. Como? Diga aí se tá bom. Tá. Tá bom, maninha? Uhum. Ed vai resolver a lanchar também. Vai provar do meu bolo. O meu bolo ele sempre prova. Que eu faço direto, né? Bolo. E aí, Ed? Tá aprovado? Aprovado como sempre. É isso aí. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gosta desse tipo de vídeo. De rotina. Do lei casa. Receitinhas simples. E deliciosas. Já vai se inscrevendo aqui no canal. Ativando o sininho pra não perder as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.